Música Tira aí O olho da bola Olha aí o Pepita, dominou Toca a bola pela ala esquerda, o cruzamento Ricardinho da Credito Olha a bola aqui pela ala esquerda, o chute Que defesa do Francois Tenta vir aqui o Magnus, tentou o chute Que defesa do Bruno Já abriu ele pelo lado direito Olha o chute, a bola passa à esquerda do Francois Olha o Ricardinho como trabalha a bola A bola chega um pouquinho mais lá na frente Que bela bola pro Ricardinho, lá pra mim Comparam a bola dele, olha o contra-ataque Veio o Charuto, bela bola, o chute Gol Do Magnus Rodrigo Honra, camisa número 14 Olha a comemoração dele Esse primeiro tempo Tentou fazer o toque Que bela bola O Rafão Vai o Rodrigo Chute Gol De novo o dele Rodrigo, camisa número 14 O contra-ataque Na hora do chute Na hora do chute foi travado Veio o Ernesto Partiu em velocidade o Ernesto Fez a fita Cruzou Gol Do Magnus Do Magnus Aí o toque lá pra frente Olha como tirou A bola foi desviado A bola foi desviada Tá aí o Heitor de novo Ó Vamos ver o que ele vai fazer Leandro Bateu A bola vai pra fora Bola Que grande drible Outro drible Que golaço Gol Do Magnus Olha que bela tabela Sai o goleirão Gol Do Magnus Olha o toque pra trás Vem o Rodrigo Ajeitou Bateu Gol Gol Do Magnus Não deu pra fazer o gol Contra-ataque Vem o Leandro Dominou Tocou pro Juninho Gol Do Joaçaba Juninho Honra a camisa número 9 Que belo Contra-ataque O Leandro disparou Tocou pro Juninho E aí ele bateu Forte Firme O Kelvin Não conseguiu pegar Não conseguiu do Tocou pro Juninho Talers sape Tocou pro Juninho